Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui está em litoral sul de São Paulo, pessoal Casa, lote inteiro, 500 metros aqui do mar, olha o tamanho da casa, pessoal, casa com 3 dormitórios Atrás tem um dormitório e um banheiro, e tem um soto, pessoal, na parte de cima, porque o pé direito dessa casa é alto, gente E olha o que eu fiz com vocês aqui, ó, deu a volta, é uma casa isolada, tem corredor de todos os lados Frente, garagem para vários automóveis, e olha o tamanho dessa frente, pessoal Rua já é pavimentada, já tem aqui, pessoal, rede de esgoto, Sabesp Eletro, Sabesp, pessoal, é o padrão antigo, mas faz tudo para o lado de fora, não tem necessidade de entrar dentro do imóvel, tá? Frente toda fechadinha aqui, a par de cima, o chapéuzinho Portão aqui em alumínio branco, merece colocar um portão automático, você tem ideia, pessoal, tem duas Dois portões, esse daqui corre, e aquele ali também corre, e tem o portão social, tá? Só de portão aí para vocês terem ideia como é grande, ó, tudo com grade, madeiramento, telhas com mireira Tem o verdinho, um espacinho ali também, e legal desse imóvel aqui, pessoal, o que que é? Ela é três dormitórios, olha aí, gente, ó, solzão maravilhoso, tem essa parte aqui da frente 500 metros, pessoal, é o mar, pertinho aqui do comércio do Baoniário Gaivota Pertinho aqui da Avenida Albert Seib, que pega ônibus, que vai para o centro aqui de Itanhaém E legal, pessoal, garagem para vários automóveis, como vocês estão vendo aí Deixa eu mostrar essa parte aqui, já duas portas, balcão, logo na entrada da sala aqui E você tem esse espaço, essa área aqui, gente, ó, a área gourmet Tamanho do terreno, gente, 330 metros de terreno, 207 metros de área construída E legal que aceita financiamento bancário, tá? Só o mezanino lá em cima, gente, tem 36 metros quadrados, que eu vou mostrar para vocês Porque é alto, ele aproveitou, colocou uma escadinha, tá? Legal Vamos lá conhecer, pessoal, a parte aqui, ó, como eu falei Porta, balcão, duas, né? Com madeiramento Tem aí a grade e a porta de vidro, tá? Tem essa parte aqui também igualzinho, que está aberta aqui, que eu vou entrar Piso aí, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, ó, é o mesmo piso, a casa todinha E olha aí, gente, legal desse imóvel também, gente, o que é? Aceita financiamento bancário O piso de fora, de repente, merece colocar um piso bonito Olha que legal, gente, ó, tem essa parte aqui, ó Que eu já vou mostrar a parte de cima aqui, ó Tudo laje, ó, dois pontos de ventilador Aqui, ó, a gente já tem uma janela de madeira bem grande Vidro, madeira, com a grade Balcão aqui, ó, tijolinho E olha que sala grandona que a gente tem aqui, ó Localização boa, tá, gente? Bem perto do Centro Comercial do Balneário e da Ivota KM337 O barro aqui é Palmeiras, né? Ó, aqui a gente tem a cozinha Ó, tudo em laje Ó, aqui, ó, é uma madeira bem grossa, forte, pessoal A pia ali é uma pia em granito Mas depois você fecha até aqueles móveis de alumínio aqui Ó, madeiramento Cantoneira aqui em alumínio Aquela porta com chave tetra Porta antiga, forte Ó, porta bem grossa, pessoal E aqui, ó, a gente sai Pro corredor Que tem a parte de trás Tem a área gourmet Vamos lembrar, lá atrás, pessoal Tem um dormitório E mais um banheiro, tá? A parte interna aqui da casa São três dormitórios que eu já vou mostrar Sala, cozinha Corredor Bem clarinho, pessoal Aqui, ó, logo na Você tem aqui, ó O primeiro dormitório É o mesmo piso, tá, gente? A casa todinha é o mesmo piso Aqui, ó, um acabamento Gráfico, grafiar A janela é tudo padrão Madeiramento Ventilador de teto Ali, gente, ó Você aproveita aquela parte ali, ó Tá? Você fecha de madeira Eu tenho bastante vídeo aí Que o pessoal fez isso daí Madeira Porta em alumínio, né? Mas combina aqui É a madeira, tá? Então, o primeiro dormitório Aqui, pessoal, já tem O banheiro Social Tá? Banheiro bem grande também Tudo em laje Box Com acabamento aqui Em acrílico Olha que Diferente, né? Ó, bem alto também Então, lá, o banheiro social Segundo dormitório Legal, tudo o mesmo piso, ó Mesmo padrão, né? Aqui também, pessoal Faz aquele imóvel planejado aqui Fica bonito, né? Aproveita o espaço Ganha espaço, né? Janela lá, gente Madeira A grade E o vidro Ventilador de teto Aquela parte é um grafiato E aqui, gente, ó A gente tem o terceiro dormitório Lembra que eu falei, pessoal? São três dormitórios Sala Cozinha Um banheiro E tem a parte de trás E tem a parte de cima também Tudo padrão Os vitro Tudo em madeira Ó, ventilador de teto Aquela parte Ele também Você faz um planejado ali Vou mostrar aqui, pessoal Terminar a parte interna aqui Vou mostrar a parte de cima Depois já vou lá pra trás Ó, vamos subir aqui Legal, gente Aceita Financiamento bancário 500 metros Você tá no mar Aqui a gente já tem a ola Tem o calçadão Tem as ciclovias Tá pertinho aqui do riozinho Coca-Cola Que é a famosa prainha Pessoal, não acendi a luz aqui, tá? Pra vocês terem ideia Olha como ele aproveitou Ele ganhou espaço aqui Ele fechou tudo aqui Provavelmente a caixa d'água Ela tá aqui ou tá naquela parte, tá? Mas olha como ele ganhou Espaço, né? Se quiser jogar uns colchão, né? Ou guardar algum Ou montar até um escritório Também você pode fazer Ele colocou duas janelas, tá? Com tela Com tela, alumínio O vidro Ela abre todinha E tem aquela janela também Daquele lado Que você pega a ventilação Pega a claridade E o ar fica correndo Legal 36 metros quadrados Essa parte aqui De cima, tá? Vou mostrar a parte do fundo E já vou finalizar o vídeo Pessoal, já indo uma visita, tá? Simulação de financiamento Vamos lá, pessoal Deixa eu fazer uma conta aqui 10% Colocar aí, pessoal 20% de entrada 70 mil reais 75 mil reais Vai não lembrar Guarda O dinheiro pra documentação No dia de assinar a documentação A casa, né? Já tem que pagar a escritura Então você guarda aí uns 70 entradas Uns 85, 90 mil reais, tá? Você já consegue comprar Esse imóvel aqui Financiamento bancário, gente Caixa econômica Banco privado, né? E olha o espaço Que você tem aqui Atrás Ali a gente tem a churrasqueira Tem uma pia Lembra que eu falei? É uma casa isolada Os muros É tudo Ó Tudo muro da casa Tá? Esse muro aqui A frente Só vou confirmar Aquele lá Aqui você tem o espaço Da lavanderia Ó Madeiramento Telha romana Tudo bem conservado Pessoal Só atrás aqui Na edícula Que a madeira É uma telha brasilite Então você tem um espacinho Aqui pra colocar A máquina de lavar E lembra que eu falei? Ó Você dá a volta aqui, gente Ó Esse muro aqui É do vizinho, tá? Colocou telhas com medo E ela, gente Ó Mas tava lá em cima Como é alto Ó Ela é bem alto, né? Então você tem Três dormitórios E trinta e seis metros De mezzanine E você tem essa parte Aqui atrás, pessoal Ó Caixa d'água Tá ali da edícula Aqui a gente tem, ó Corredorzão Aqui não é laje, tá, gente? Tá sem iluminação Ó Pilha brasilite Mas tá tudo pintadinho Vitrou ali Você pode colocar Aquele forro bonito Branquinho Pra ficar mais clarinho Tem essa parte aqui E aqui a gente tem o banheiro O banheiro de laje, tá? Porque tá a caixa d'água ali O banheiro de laje Aqui tá fácil Tá bom, pessoal? Mais um vídeo aí Legal, gente Vou pegar de novo aqui Pra vocês terem uma ideia Quem chegou agora aí Trezentos e trinta metros De terreno Terreno muito bom Fora aqui do padrão O padrão é duzentos e cinquenta Duzentos e setenta Duzentos e oitenta Esse é trezentos e trinta metros De terreno Duzentos e sete metros De área construída Quinhentos metros aqui do mar Olha que portãozão Em alumínio, gente E outra Detalhe Quinhentos metros do mar Três dormitórios Tem um mezanínico Trinta e seis metros quadrados E atrás Você tem Mais Uma edícula Vamos falar Se dizer, né? E olha que bonito Que você tem aqui Tá bom, pessoal? Mais um vídeo Da Demais Imóveis Você que não é inscrito Se inscreva Compartilhe Comente Pessoal E compra Porque quem compra Ganha Tá bom, gente? Obrigado E até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau